Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha no canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de laranja, tá? Eu tenho já aqui receitas de bolo de laranja aqui no canal, bolo sem glúteos, sem lactose, tenho também o bolo vegano, mas hoje eu vou ensinar você a fazer aqui o bolo tradicional, né? É muito bom aqui e bem fácil, tá? De fazer. No liquidificador, eu vou colocar aqui laranja, vou colocar aqui ovos, vou colocar também óleo de girassol, que você pode substituir por um outro óleo, tá? Eu vou colocar o açúcar aqui também. Aí eu vou bater esses ingredientes aqui. É rápido para bater aqui, né? Bem rapidinho. Já está pronto e agora eu vou passar para um bolo, tá? Agora eu vou acrescentar farinha de trigo e raspa de laranja, tá? As quantidades dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo que é para você não perder nada, tá? Então vai estar todos os ingredientes, as quantidades certinhas na descrição do vídeo, tá bom? O processo aqui é bem rápido, né? Então, esse bolo, na realidade, ele está sendo um bolo sem lactose, né? E também, porque eu não estou utilizando nada de leite, né? E nem de manteiga. Aí, para finalizar aqui, eu coloquei o fermento em pó, né? Aqui é o fermento químico para bolo, né? Aí, agora, eu vou passar ele para uma forma untada com óleo e farinha de trigo. Aí você tem que untar bem a forma para não grudar, né? Vou levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 40 minutos. Mas você olha aí o seu forno antes de tirar o bolo, né? Melhor dizendo, você olha o bolo, né? Porque muda muito de forno para forno, tá? Então você coloca um palitinho aí e olha se foi assado mesmo o seu bolo, tá bom? Aí eu vou levar agora, né? No forno e deixar lá os 40 minutos. Enquanto isso, eu vou fazer a calda. Eu vou... Levar ao fogo. É... Suco de laranja e açúcar. É só isso. Mesmo para a nossa calda aqui, tá? Aí eu vou deixar só ferver aqui, reduzir um pouquinho. Mexendo, né? A gente vai... Mexer aqui. Bem. Ficar mexendo sempre. Sem parar. Até a nossa calda aqui ficar prontinha, né? Já tá ficando pronta já aqui, ó. Aí agora eu vou reservar a nossa calda, né? Ok. Já está no ponto. Já apaguei o fogo aqui, né? E eu vou reservar ela, tá? Já se passaram os 40 minutos e o nosso bolo está prontinho. Lindo. Super. Cheiroso aqui, ó. Agora eu vou desenformar ele aqui para ver como que ficou. Aí você tem que fazer com muito cuidado aqui, né? Porque realmente ele gruda, né? Se não tiver bem untada a forma. Aí eu grudou um pouquinho ainda. Mas Nós vamos virar aqui novamente. E agora Vamos finalizar Com a calda, né? E é isso aí, pessoal. Está lindo aqui o nosso bolo, tá? Terminando de colocar a calda aqui, eu vou tirar um pedacinho para ver como que ficou, né? Mas desde já, eu já agradeço aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Deixe o seu like. Ative o sino para receber as informações dos novos vídeos, né? E muito obrigado aí Por me seguir Compartilhem É Pode pedir também receitas por aqui Outras receitas, tá bom? E é isso aí, pessoal. Agora vamos Tirar um pedaço aqui Para ver como que Foi o resultado do nosso bolo, né? Fofo Ele está, tá? Bem fofinho Nossa Corre até o risco de quebrar aqui De tão fofo que ele ficou Olha aqui O resultado Nossa, que lindo Muito obrigado, pessoal E até a próxima Tchau Tchau Tchau